Olá, então, em homenagem ao Dia das Mães, vou cantar essa música muito linda, desse jeito assim. A mesma canção que você cantava quando eu chorava sem me dormir, e com lágrimas você orava por mim. Palavra de amor, palavra de paz, são momentos que eu não esquecerei jamais. Mãe, eu preciso te falar de amor, eu preciso te falar da minha gratidão. Recebendo esta canção, mãezinha, quero dedicar este momento ao Senhor, e bendito aquele dia que eu nasci de você. Louvado seja Deus, porque você é minha mãe. Mãe, eu preciso te falar de amor, eu preciso te falar da minha gratidão. Recebendo esta canção, mãezinha, quero dedicar este momento ao Senhor, e bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus, porque você é minha mãe. Um abraço aí a todas as mães do mundo, e também especialmente a minha também.